Pra você entender Eu vou dizer mais uma vez Não vai ser com mil carícias Que eu vou me escorrer Levando em consideração Nosso amor sem pudor Que vês sempre, sempre em frente Esperando por você Meu sorriso amarelo Sou um cínico de zero Eu não me entrego Eu não me rendo, eu não presto Só me empresto Pra você saber e não querer mais uma vez Não vai ser com cem chantagem Que eu vou te ceder Tua alma e o coração Minha pele e meu tesão Que vês sempre, sempre demente Ligando pra você Meu sorriso amarelo Sou um cínico de zero Eu não me entrego Eu não me rendo, eu não presto Eu só me empresto Eu poderia te encher de flores E te beijar Até curar suas dores Eu daria paz à tua guerra O que você espera Meu sorriso amarelo Meu sorriso amarelo Meu sorriso amarelo Eu sou um cínico de zero Eu não me entrego Eu não me rendo, eu não presto Eu só me empresto 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 Obrigada.